Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje! Passado imenso tempo, tenho aqui... Pimba! O Tijelas! Como é que estamos? Hoje, queres-te explicar o que é que vamos fazer? Nem eu sei. Hã? Nem eu sei. Tomás, sabes, sabes? Por favor... Não sabes? Não... Meu, este gajo é um burro que não é uma porta, por isso toda a gente ir no chão... Oh, Tijelas, leva já uma galheta... Eu sei que vocês tinham saudades aqui do... Da dupla! Da dupla! Tinham saudades minhas! Tinham saudades da dupla, eu sei que tinham... É normal terem saudades desta dupla, porque eu e o Djela é sempre assim... Oh, as coisas, sempre assim... Nós estamos sempre assim... Malta, estamos então agora aqui... Temos aqui duas câmeras, temos esta e temos esta, ok? Queres repetir? Temos quais câmeras? Temos esta e temos esta. Esta aqui nem está a gravar. O cara é fogado... Ok, agora sim, temos esta câmera e temos esta, certo? Não. Ok, malta, estamos então agora aqui dentro do FIFA, ok? Vou dar aqui uma calça de Djela, vai ser... Final da Champions, mas antes do vídeo começar, o que é que eu vos vou pedir? Deixem o likezinho, meu. Ou seja, deixem o like, porquê? O que é que o like faz no Youtube? O que é que o like faz no Youtube? Já agora, não se esqueçam, sigam aí as redes sociais dele que... Quais são? Despaixa-te, Djela. É... O Instagram é... Temazanscogonçalves.fca Ou... Tiktok também... Basicamente, vamos fazer então o jogo no FIFA. Quem perder tem que publicar uma foto no Instagram. Uma foto emboraçosa. Essa foto, vocês vão poder ver, mal sai ao vídeo no Youtube. Por isso... Boa sorte. Não é, meu senhor, eu vou publicar as duas coisas. Então, vamos lá. Boa sorte, calma. Sabes que eu jogo... Oh, oh, oh. Regras. Só podes meter pausa quando a bola estiver do teu lado. Vou jogar em alternativa. Que seja um bom jogo, acima de tudo. E que vença o replay. Bora. Ei, a câmara... O meu problema, sabem qual é? Não sabem? É o Mbappé. Sabem que o Mbappé, para mim... Mbappé, para mim, não dá. Já ganhamos aqui a bola, logo aqui neste lance. Olha aqui, já é um contra-ataque rápido. Já, já a começar. Eu não preciso de táticas, meu. Isto é a prova que o replay não precisa de táticas. Anda, anda. Ui, ui. Ui. Olha lá. Ui, o que era essas, moço? Amazém apanhar couves. Ui. Ui. Primeira citação de perigos. Olha a bosta. Tenha medo disto. Tchela... Um golo. Um golo que não assinala golo. O este aqui não tem o play lá. Não. Quem tem cu tem medo. Mano, o meu irmão com esta equipa do Paris é soberba esta equipa. Este gajo... Mete no Dias. Anda, Dias. Corre, meu menino. Corre, meu menino. Corre, meu menino. Oh, filha da curta, zé. O que é? É o Hiroko Mata? É? O teu redes é o Hiroko Mata? É o... Ah, não. Então não é. Bem jogado? Pima. Ui. Anda, zé, cá. Filha da curta, zé. Estás a ser massacrado, deslinha. Não te queria dizer nada. Estás a ser massacrado, deslinha. Estás a ser massacrado, deslinha. Errou! Opa, filha! Olha, já está igual, já está igualza. É um massacre. É um massacre. É um massacre. Estás a ser massacrado. Olha, olha, olha. Já estás a acusar pressão? Já vem com estes gatos passos. Ele já está a acusar pressão, maltinha. Este deslinha já está a acusar pressão. Ah, já estava a ver. Anda. Anda Dias. Anda Dias. Mostra porque é que saíste tu do Porto, caraças. Ainda bem que saíste. Jogavas muito. Ai, 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 ai. Ele está tudo borrado. Daqui a senão não apareces. Malta. O jogo está a ser. Olha, vocês aí nos comentários. Digam quem é que está a merecer ganhar, meu. Fogo. O jogo está a ser nosso, caralho. O jogo está a ser nosso, meu. Estás a ser, mano. Tu não estás a fazer um mate de perigo? Não. Fosca-se. Fogo. Foi muito mais de perigo o meu. Olha. Fosca-se. Já mandei bolas ao posto, à barra. Queres mais? Ima. Ao posto, à barra. Não daste-me a barra ganhar um cruzamento. E um posto? E um posto? Um posto? Não mandaste-me a posto. Não é para isto. Não é para esta jogabilidade que me mostra. Malta, aí nos comentários digam aí desafios para o Ruplay fazer e ideias de vídeos. O Ruplay agora promete que este ano vou arrebentar agora com vídeos, meu. Aqui no YouTube quero arrebentar com vídeos. Estou com grandes ideias. Mas está a ser um jogo que eu acho que na minha opinião está a ser meu. Deslinha. Concordas ou não? Eu não estás a ganhar. Eu não quero saber se estás a ser... Sabes que eu, eu nestas coisas de fazer vídeos, eu sabes que eu sou melhor que tu. Eu nas livestreams eu deixo-te ganhar que é para tu não chorares no livestream. Agora, em vídeo, deslinha. Em vídeo não estás a ganhar. Aí, já fiz posto. Fogo, tens aí tudo na defesa, é difícil. Estás mais a dar gases. Tem que demorar os anos até acabar. Se não me lá está metido. Ai, estou por cima. Ai, não sei o que. Pronto, desmultamente. Trocas imensão. Como é que fazes mal? Graças, pá. Graças, pá. Graças, pá. Graças, pá. Ah, mas não sei. Eras capaz? Fosca, se eras capaz de marcar esta. Oh, oh, oh. Mas deixa da mosca, gente. Ai, é o Messi. Não o Messi. Mais horas. Mais um gol superado. Olha, eu faço-me sem querer. Ai, oh Tchela. Se marcas, vais-me pôr-te. Ai, realmente. Eu bem sabia que tu não eras pôr-te. Mais outro gol superado. Mano, como é que fazes? Mano, não te adianta. Tu bem podes tentar. Mas não vai conseguir. Só tu decidi. Filha da curta está a defender-me bem, meus de caraca. Se tu quer jogar. Eu acho que Tchela está a dar a vida neste jogo. Não, não. Opa! Fogo meu. Tenho os cornos virados para a Doca. Ah, não foi corte. Mas tenho os cornos virados para a Doca na mesma, Zé. E tu cruzas muito a mal. Então vai lá buscar esta. Vai lá buscar. Vai lá buscar fora do campo. Era o que eu estava-te a dizer. Ai, eu estou mesmo a precisar de marcar o golo. Mesmo a precisar de fazer o golo. Tem que ser agora, maldinha. Está a ser um jogo bom. Eu acho que está acima de tudo. Está a ser um jogo ganhido. Ai, mas eu já mereci marcar outro. Não acho. Não acha, Rodrigo? Tipo uma boliza aberta com o Messi. Opa! O filho da curta do trato, eu não se calo. Eu não vou embora. Só se não me lembro de tempo. Tira. Vem. Sai. Mano, o Tchela está a dar a vida. Mano, o Tchela está a dar a vida, não. Pode tentar, pode tentar. Não vou entender. Vou ser você. Não vou querer. Ih, mas vai com o Pirates que eu canto muito bem. Tenho o analógico estragado. Tenho o analógico estragado. Tenho o analógico estragado. E é o que trata-se a fã. A malta está a ver a minha reputação a descer. Porque eu tenho o analógico estragado. E o comando faz passos para trás. Porque se não eu estava a ser para ganhar os jogos. Tu conheces? O que é isso? 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 Olha ele. Vai aonde? Marcou o golo. 2-1. Ele deve pensar que é duas mãos. Eu acho que o VJ pensa que são duas mãos. Por isso é que ele está a fechar. Então 2-1 fora. Não é nada malo. Não merecias a vitória. Pois, pois. Agora se fosse o rei dá-vos uma bola. Olha ganhaste. Agora vai ver as estatísticas se eu não merecia. Vá lá. Onde é que tu mereces carago? Tem 4 outros prazos sem isto 3.5. Tchela. Tchela. Vê bem as estatísticas. Eu ganho em tudo. Em tudo. Isto eu digo mesmo. Se este vídeo chegar a 5.000 likes. Vou fazer o que me irritar o meu irmão. Porque tu não mentiu. Tu andas a abusar. Caraca que és outro senhor. Está aqui é tu. És um batuteiro. Hã? Está aqui é tu. És um batuteiro. Tomás vês aqui pá. 5.000 likes. Eu meto. Eu faço o que me irritar. Faço o que me irritar o Tchela. O que me irritar o meu irmão. Porque ele merece. Eu juro por tudo que eu venho. Venho. Como é que se diz? Vê se na próxima vez me consegues ganhar no vivo. Quero uma desforra. Tchela quero uma desforra. Quero? Quero que estava a coça. Filho de puta boa que não manda assim nada. E qual é a foto que vais pôr? Hã? A foto que eu vou meter. Mas tenho de escolher. Tenho de escolher. Por isso Maltinha. Fiquem adentos ao meu Instagram. Arroba Rodrigo. Play. Mostra. Estou mesmo gato. Eu não posso meter a esta. Mas é isso Maltinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like. Sigam-me nas redes sociais todas. Se viste este vídeo até aqui. Tens um desafio. Tens que ir ao meu Instagram. A minha nova foto. Que é a foto deste desafio. Comentar. Hashtag. PadreRuiPlay. Porque o meu cabelo hoje parece um padre. Conto com vocês. Obrigado pelo vosso apoio. Fiquem bem. Até à próxima. E eu... боi quei malas. Ai. Queza. Aonde aí Tchkupa. Aом larga digaça. Trimante des coiso. Tchkcht.